E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o educador Toninho e hoje, dando sequência nas nossas aulas de preparação vocal, nós vamos fazer um exercício de aquecimento, um vocalize. O vocalize é um exercício que usa principalmente as vogais. A intenção do vocalize no aquecimento é não só trabalhar o aquecimento preparando a nossa voz para cantar, mas também a nossa articulação. Por isso, a preocupação com as vogais. A, E, E, I, O, O, U, que nós vamos ver em outro vídeo, só falando de articulação e dicção. O nosso exercício hoje vai usar duas vogais, A e U. Ele é bem simples, fácil de entender, é só acompanhar. Escutem só a melodia do nosso exercício. É só isso. Vai ficar assim. Mais uma vez. Vamos lá? Comigo. Um, dois, três, quatro. Mais uma vez. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Certo? Vamos tentar fazer mais uma vez E a gente vai começar a fazer um pouquinho mais rápido É isso aí pessoal Bons exercícios para vocês Pratiquem bastante Até o próximo vídeo Pratiquem bastante